Projeto de Lei da Câmara nº 91 de 2015, que altera a Lei nº 9.264, para transformar em cargos de nível superior os cargos de carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. O parecer do senador Valdir Raup é favorável. Não foram oferecidas emendas perante a mesa. Discussão do projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, nós declaramos encerrada a discussão. Presidente, eu creio que, como disse o senador Benedito, vamos ao voto. Mas eu não posso deixar de manifestar a minha satisfação. Fui governador do Distrito Federal. Tive essa polícia trabalhando sob a minha coordenação. Eu tenho o maior orgulho da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. E gostaria muito que todos os companheiros aqui votassem, atendendo a carta que o Rodrigo Franco, presidente do Simpol, mandou para cada senador. Vamos votar. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão. E passamos à votação do projeto. As senadoras e senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, vai a sanção. Sr. Presidente, matéria recebida, senador Regulio. Eu quero apenas aqui parabenizar não só a toda a Polícia Civil do Distrito Federal, como a toda a população do Distrito Federal, porque eu acho que é uma vitória de toda a população, que é a beneficiária final de uma segurança pública de qualidade nessa cidade. Mas quero agradecer a Vossa Excelência, como presidente do Senado, por essa consideração com toda a população do Distrito Federal e com a Polícia Civil do Distrito Federal, de pautar, na tarde de hoje, essa medida aqui no plenário do Senado. Quero agradecer a Vossa Excelência. Sr. Presidente. Na hora, Sr. Presidente. Senador Ronaldo Caiado. Sr. Presidente, eu quero saudar também a iniciativa em que foi atendida e aprovada agora a todos os políticos, policiais civis aqui do Distrito Federal. E nesse momento também eu tenho a oportunidade de saudar muitos boianos que estão aqui contribuindo para a segurança pública do Distrito Federal. Meus parabéns, encontrem conosco e parabéns ao presidente da casa que pautou a matéria. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente, sou eu. Sr. Presidente, Renan. Senador Aécio Neves, senador Helio José. Apenas uma palavra em nome dos tucanos do Distrito Federal. O senador Rigulfo aqui fez já as honras em nome dos senadores do Distrito Federal. Mas parabéns aos senhores. Eu tenho certeza que essa medida melhorará ainda mais a segurança da população do Distrito Federal. Parabéns, nosso respeito à Polícia Civil do Distrito Federal, em nome dos tucanos de todo o país. Sr. Presidente. Sr. Presidente, é com muito prazer, com muita honra que a gente parabeniza o Gaúcho, presidente do sindicato e toda a Polícia Civil do DF, pela qualidade, parabenizando também V. Exª, sempre tão solícito e tão atencioso nos encaminhamentos que a gente encaminha a V. Exª, e parabenizando também o governo, que fez o compromisso há anos atrás, que iria encaminhar esse projeto e encaminhou. Então, como vice-líder do governo nessa Casa, é motivo de alegria para a gente, quanto o nosso governo, o Palácio do Planalto, encaminha esse projeto de forma consensual para atender aquilo que tinha sido acertado antes. Muito obrigado. Senador Pimentel. Sr. Presidente, primeiro, eu quero agradecer a V. Exª por ter incluído na pauta e nessa data, conforme acordado, trazendo a voto. Em segundo lugar, eu quero registrar que aqui é resultado de um acordo político. Em 2014, nós votamos idêntico tratamento para a Polícia Federal. E ali teve essa reivindicação e nós temos um tratamento de que deve ter legislação própria para a Polícia Federal e para a Polícia Civil do Distrito Federal. Por isso, não foi possível, em 2014, atender a sua demanda. E agora, nesse 2015, estamos tornando realidade o compromisso firmado no ano passado. Por isso, Sr. Presidente, eu quero agradecer a todos os líderes e aos nossos senadores que permitem, nesse final de... início de noite, final de votação, a aprovação desse importante projeto para a nossa Polícia do Distrito Federal, a nossa Polícia Civil. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senador Telmário. Senador Renato, primeiro, eu quero parabenizar a V. Exª. Em colocar em pauta esse projeto, sem nenhuma dúvida, nunca é tarde você fazer o reparo daquilo que é justo. E, nesse momento, o Senado está fazendo mais do que cumprindo com a sua obrigação e fazendo uma justiça, reconhecendo esses profissionais, esse direito que há muito tempo eles acalentam. Portanto, com certeza, eles vão sair daqui hoje com o coração mais leve, mais feliz por esse reconhecimento. Eu quero parabenizar todos os senadores, o Governo do Estado e V. Exª, principalmente. E muita sorte e felicidade a todos. Senador Cristóvão Boa. Presidente, me somo àqueles que estão agradecendo a sua condução e ter permitido que seja votado. E dizer que eu fico muito tranquilo de que a Presidente Dilma certamente vai sancionar, porque tudo isso foi costurado durante o governo Aguinelo Queiroz, pelo secretário Vilmar Lacerda, que está aqui, e que é o meu suplente como senador. Então, eu acho que essa coordenação feita pelo Vilmar vai permitir a sanção rápida desse projeto quando ele for finalmente aprovado.